Quem veio na BGS ano passado provavelmente deve ter visto esse nome Skydome numa casinha bem pequenininha e esse ano eles estão num grande, enorme stand e a gente tá aqui com o Matheus que vai falar um pouquinho pra gente Matheus, conta pro pessoal como foi que aconteceu isso aqui É, bem, a gente, aqui em Chip, né, nós, os desenvolvedores do Skydome a gente é uma empresa bem jovem, a gente tava no ano passado com um stand muito pequenininho porque a gente tava com um protótipo do Skydome, a gente tava validando uma ideia, validando um conceito a empresa tinha surgido alguns meses antes da BGS, então a gente ficou um tempo pensando o que a gente quer fazer, o que é, a gente vai gastar seis pessoas e um co-working então a gente disse, ah não, vamos fazer um competitivo, um Tower Defense tem esses mods de Warcraft que a galera normalmente gosta muito, né Hero Line Wars, Tropical Tower Wars, tem Vampirismo, tem vários que a galera sempre gosta, mas nenhuma empresa realmente abraçou e expandiu em cima do conceito e era isso que a gente queria fazer então a gente correu, fez um protótipo ano passado veio validar pra ver se valia a pena a gente mergulhar de cabeça nessa ideia e valeu a pena, do nosso stand de oito metros quadrados a gente validou, pegou muito feedback positivo, negativo porque o que interessa pra nós mesmo, como desenvolvedores, é sinceridade então se não gostar, pode falar fala mesmo, porque quanto antes você falar, mais chances tem da gente de arrumar reclamar depois não tem como, tem que reclamar na hora mesmo e aí, esse pessoal que tá aqui vai ter que esperar quanto tempo ainda pra jogar oficialmente? é, a gente tá em desenvolvimento ainda, a gente tá, o próximo passo nosso vai ser um beta que já tá aberto o cadastro no nosso site, é playskydome.com vai aparecer aqui embaixo, eu espero é, daqui um, dois meses eu prefiro não dar uma data exata ainda porque desenvolvimento de jogos é algo muito complicado, é complexo é difícil você estimar então eu prefiro não falar do que falar e depois ter que pedir desculpa e dizer que vai atrasar é, como que tá sendo a receptividade, assim, vocês que estão aqui além da fila enorme, né, já é uma resposta mas, é, que o pessoal, vocês estavam falando de feedback o que o pessoal tá falando pra vocês sobre o jogo? a galera tá gostando eles, eles meio que chegam e descrevem, ah não, Skydome, né, da hora meio que MOBA, meio que Tower Defense eu não gosto muito do MOBA porque eu acho meio genérico dá pra você encaixar quase tudo nele FIFA, tudo mas, a gente chama de Action Tower Defense Multiplayer a galera tá gostando tá achando muito bonito, a maior parte fica surpresa quando a gente diz, ah não a gente é um estúdio aqui de São Paulo, é brasileiro a equipe toda, somos 18 pessoas ali, em Pinheiros, trabalhando full time no Skydome e a receptividade tá sendo muito boa a galera tá achando muito bonito tá ansiosa, tá legal tão querendo participar do campeonato tá todo mundo querendo jogar ah, e o que vocês trouxeram no stand esse ano? além de poder experimentar o jogo o que mais que tem aqui, pra quem quiser? a gente tá com um jogo que em relação ao ano passado, que era só um protótipo só tem as mecânicas e as ideias o resto a gente jogou tudo fora e fez o zero de novo, a gente tá com muito mais personagens é a última versão que a gente tem a gente trouxe um palco tá rolando um campeonato a gente tem uma lojinha pra dar uma força ajudar no desenvolvimento, né? que fazer jogo também é caro a gente tá fazendo streaming nas nossas redes é lá, Facebook, Twitch, Youtube todas, só procurar é Play Skydome e tá bem legal a gente tá se divertindo muito não tem ninguém na Kingship se você vier no stand agora você vai encontrar só desenvolvedor estão os 18 aqui então se alguém for bater na nossa porta lá no escritório, tá fechado ah, legal então a gente deseja muito sucesso pra vocês e pessoal, não deixem de procurar porque o jogo promete, viu? não deixem de procurar até a ang